Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBB 22. Jessie revela motivo de eliminação e não se arrepende. Jessie foi eliminada do BBB 22 com 63,63% dos votos do público, neste 15º paredão do programa. Ela foi a última mulher a deixar o programa, e afinal será composta apenas por homens nesta edição. Em um paredão que entrou para o Top 10 com mais votos dos telespectadores, a professora fez parte da história do reality da Globo. Após sua eliminação, a participante, que é natural da Bahia, conversou com Rafa Kalima no bate-papo BBB. No programa ao vivo, a bióloga assistiu um pouco da sua trajetória dentro do Big Brother e confessou quais foram seus deslizes dentro do reality. Um deles foi o fato de não conseguir guardar segredo, o que em um reality que envolve a convivência tem tudo para acabar em confusão. Isso aconteceu com Jessie. Rafa Kalima relembrou da fofoca que se espelhou depois da conversa da sister com Arthur Aguiar na academia, e outro momento com Douglas Silva, que resultou em uma discussão de Jessie com Linda Quebrada. Ao relembrar essas situações, a professora confessou que errou ao não guardar tantas informações consigo. Eu sempre tive dificuldade de guardar segredo. Entre a minha mãe, minha irmã, e eu, todas as brigas acontecem é porque alguém me conta uma coisa que não era para falar para as outras e eu falo, admitiu Jessie. Ela destacou que acaba, abrindo a boca, sem perceber, e que isso a prejudicou. Quando a coisa está acontecendo eu penso, não vou falar isso para ninguém, daqui a pouco eu estou lá conversando, e quando eu vejo já falei. Eu sou assim gente, é o meu jeitinho, brincou ela. Discurso de Tadeu para Jessie em paredão começando o discurso de eliminação. Tadeu Schmidt falou sobre os emparedados e destacou Eliezer, mas rapidamente tranquilizou o brother. Tô falando muito de você né Eli? Imagino que nesse momento você imagine porquê. Mas preciso dizer que quem sai hoje não é você, Eli. Nesse paredão não tinha nada sobre você. Na sequência, o comunicador direcionou sua fala para Jessie. Essa votação foi bem peculiar. Quem sai hoje tinha muita torcida. Muita gente querendo seu sucesso. Para você que sai, preciso dizer que adorei cada conversa que a gente teve, cada interação. Lidar com você é bom demais, é fácil. Você é uma pessoa tão disciplinada, correta, educada. Não se desviou das suas convicções desde o começo da temporada. Teve que lutar para as pessoas entenderem o seu jogo, aliás, jogo individual por um tempo, afirmou ele. Mas depois respeitaram a sua posição. E isso tinha que acontecer porque você explica muito bem as coisas, e fala claramente o que pensa. Nunca se intimada. Você entrou no BBD esperando uma mudança na vida. E merece. Quem seria louco de dizer que você não merece? Mais que isso, você já conseguiu. Pode ter certeza que você já conseguiu. A sua vitória no BBD seria aquela história de superação que as pessoas iriam contar por muitos anos. Não aconteceu. Mas você sai daqui com uma baita vitória pessoal, declarou Tadeu, e anunciou a saída de Jesse do BBB22.